Corpus Christi é um evento baseado em tradições católicas, realizado na quinta-feira. É uma festa de guarda, onde a participação da Santa Missa neste dia é para os católicos obrigatória, na forma estabelecida pela Conferência Episcopal do país respectivo. Nesse dia, confeccionados tapetes de rua, são uma tradição em manifestação artística popular, realizada por fiéis da Igreja Católica, confeccionados para a passagem da procissão de Corpus Christi. A tradição da confecção do tapete surgiu em Portugal e veio para o Brasil com os colonizadores. Os desenhos utilizados são variados, mas enfocam principalmente o tema eucaristia. A confecção do tapete é organizada pelas paróquias em si. Aqui em Codó nós somos sede paróquias, então acontece uma organização entre os grupos paroquiais, e aí desde ontem que a gente já está nessa organização, esse tapete. Ou seja, ontem foi recolhido o material que vocês estão vendo aí, sendo a confecção do tapete, e aí também como vocês estão vendo, os jovens aqui, é das paróquias daqui de Codó. Então essa confecção do tapete é um símbolo mundial dentro da Igreja Católica, que temos no dia de hoje a nível mundial, essa celebração tão importante na vida dos católicos. Mas os católicos estão se preparando a partir das 5 horas da tarde, as seis paróquias vão sair de suas sedes até aqui, na sede central da celebração de hoje. Para confeccionar os tapetes são utilizados diversos tipos de materiais, tais como serragem, coloreda, borra de café, farinha, areia, flores e outros acessórios. Música 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 Música